Marina é a voz desse povo, que nunca desiste do nosso país Que quer vencer e juntar as mãos, quer crescer e ser feliz Não foge da luta, firme trabalha, vai pra batalha pra ganhar seu pão Agora é a hora de fazer certo, de ouvir a voz do cidadão Vota 18, Vota 18, Vota 18, Vota 18 É Marina a presidente, ela é a voz do povo Vota 18, Vota 18, Vota 18, Vota 18 É Marina a presidente, vai! Seja na baixada, no cerrado, se tá no sertão ou no planalto Se tá de busão, se tá de carro, tá com o pé no chão ou salto alto Nós vamos mudar essa nação, a nossa pátria, mãe gentil Vota 18, quero Marina, presidente do Brasil Vota 18, Vota 18, Vota 18, Vota 18 É Marina a presidente, ela é a voz do povo